Tu conta ou eu conto? Tu conta. Não, tu conta. Vamos contar nós dois? Vamos, vamos. Nós compramos um motorhome! Olá, seja muito bem-vindo ao Livros Leves Sontes e esse vídeo é para dividir com vocês a nossa grande alegria. A nossa conquista de um sonho, de uma outra parte, de uma outra etapa de um sonho da nossa vida. Eu e a Adriana, a gente vai modulando a nossa vida por sonhos, onde a gente vai cumprindo cada um em cada tempo. E esse aqui é mais um que está sendo realizado. Então, se você está chegando agora nesse vídeo, não conhece a gente ainda, eu sou a Adriana. Eu sou o Jean e nós somos do Livros Leves Sontes, o canal mais leve do YouTube. Ele roda leve na sua TV. Ele roda leve, mas aqui é pesado. Então, gente, dois anos e meio, a gente andou com o nosso trailer. A gente foi muito feliz. Pensamos muito antes de comprar o trailer. Fizemos até alguns vídeos falando por que a gente tinha comprado o trailer. E realmente foi naquela época, foi uma decisão acertada. Eu estou falando isso porque essa é a dúvida da maioria das pessoas. Muitas pessoas vão perguntar para a gente, tá, o que é melhor? Um trailer, um motorhome, uma barraca de teto ou uma camper? O que é melhor? Não existe melhor. O melhor é o que vai ser melhor para ti naquela fase da tua vida. E o melhor, que nem a Adriana está explicando, é assim, ó. É tu sair de casa. Tu tem a atitude de sair de casa. Tu vai começar com a barraca. Daqui a pouco tu vai reunir mais dois, três casais de amigos que tu fez na barraca. Daqui a pouco tu vai para um mini trailer. Daqui a pouco tu vai para um trailer maior. Para uma camper. Então, assim, a gente não está aqui para dizer que o nosso equipamento é melhor do que qualquer um. Mas sim falar que sair de casa é a atitude que a gente quer. Porque a gente gosta de estar aqui na estrada. Conhecendo pessoas. Conhecendo pessoas, lugares, amigos. O que a gente faz daqui é incrível isso, sabe? E assim, ó, se tu tiver parado, faz um teste um dia. Se tu comprar um trailer, se tu tiver parado, alguém vai parar para te ajudar. Porque é uma união esse caravanismo. E para nós, agora, nesse momento, o motorhome está sendo a melhor opção. A gente quer mudar um pouquinho os nossos modos de viagem. A gente está conseguindo ter um pouquinho mais de tempo. E a gente quer ficar um pouquinho mais na estrada. E o motorhome é um pouquinho. Na nossa concepção, nesse momento, a gente vai ter um pouquinho mais de conforto. Então, como é que a gente chegou nesse motorhome? Vamos contar como é que a gente chegou nesse motorhome? Como tudo começa lá no YouTube, lá no Mercado Livre, lá no OLX. Então, assim, é procurando equipamentos. Pesquisando muito, falando com todo mundo, né? E aí, chegamos na MP Motorhome, lá em Balneário Camboriú, o Marcelo. A gente foi lá para ver um 6.9. Estava com a ideia fixa, já. Com a ideia fixa. 6.9, que é uma sprinter, né? Isso. Montagem da empresa Santo Inácio, né? Então, assim, ó. A gente estava, vamos dizer, que nem a Adriana falou. Convicto que ia ser um 6.9. Chegamos lá, fizemos um teste de drive que foi muito legal por parte da MP Motorhome. A gente poder entrar dentro e não ter ninguém da empresa deles junto com a gente. E a gente foi lá, só eu e a Adriana conversando. Ó, acho que isso aqui dá, isso aqui não gostei, isso aqui não. Sabe? Aquele assunto que a gente tem que ter em particular. Então, isso foi muito decisivo para a nossa compra também. Então, chegamos lá, devolvemos o 6.9, depois num passeio. Passeio, assim, de 15 quilômetros, assim, sabe? Dentro da cidade, lá e tal. Aí, chegamos lá, conversando com o Marcelo e tal. Proposta daqui, proposta lá. Só, mas eu tenho um carro aqui. Pouquinho maior. Pouquinho maior, 20 centímetros maior, mais largo e mais espaçoso. Eu disse assim, ai meu Deus do céu, não. Qual é o preço? Ele falou assim, é o mesmo preço. Por quê? É dois anos mais velho. Isso. Aquele que a gente estava olhando lá era um 2022. É, 2021 modelo 22. E esse aqui é um 2019, montagem 2020. Ele falou assim, ah, é o mesmo preço. Eu disse, tá, vamos lá ver. Daí, quando chegou lá, quando chegou lá para ver esse carro, eu entrei e meu coração começou a palpitar. Começou a palpitar. Eu comecei a ficar na base, se dizia, é esse, é esse. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Daí, eu dizia assim, ah, não, mas eu queria um carro menor para estacionar, para ter mais mobilidade. A gente quer mobilidade, né? Então, para estar na estrada, com mais mobilidade. Daí, o Marcelo falou assim, ah, vamos lá, faça um test drive também. Eu disse, ah, mas nem adianta, se a gente não vai ficar, vamos tirar ele daqui também. Daí, ele disse, não, vai lá e faz. Daí, eu digo, ah, vamos lá, vamos dar uma volta, né? Quando entramos, a primeira curva que eu já entrei, já senti diferença. O carro tem bastante estabilidade, por ser pneu duplo na traseira, né? Essa aqui está em cima de uma Sprinter 515, 516, né? 515, essa aqui. Ah, é? Isso, essa aqui é uma 515. Então, assim, aí é outra, é outro carro para andar. É outra, sabe, a casa dentro, tudo, é confortável demais. Sendo que assim, esse aqui é dois anos mais velho, só que assim, estava muito bem conservado, mais conservado que o outro, e não batia nada. Porque isso é um detalhe que a gente vai ter que se acostumar. Sim. Porque a gente sempre andou com o carro, a gente, eu e o Jean, a gente é muito chato na questão de ir dos grilos dentro do carro, ficar batendo, batendo, com a gente, deixando tudo arrumadinho para nada bater. E com o trailer a gente deixava organizado, mas a gente não escutava lá dentro do trailer o que a casa batia, as panelas, os talheres, a gente não escutava nada. E aqui é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar. Porque se não tiver tudo organizadinho, bate tudo. E lá naquele 6.9 tinha muito barulhinho, muito, a gente se assustou. Tinha muito grilo, muito barulhinho, se não, não vai dar certo. E quando a gente entrou dentro desse daqui, não. Eu andava diferente, né? Diferente, mas às vezes por questão do pneu duplo, né? Eu acho que pela estabilidade, mas eu acho que pelo cuidado. E assim, até a gente, uma coisa que fez a gente fechar o negócio com a MP é por conhecer o primeiro proprietário desse veículo, que era o Claudio. Ele é de Laguna, ele também tem o Santinácio, ele já está no quarto Santinácio já, ele falou para nós. E aí ele ficou até os 25, não, até os 35 mil quilômetros, ele ficou mais ou menos 35, 36 mil quilômetros, ele ficou com o carro. E depois ele vendeu com o Michele, que é outro cara também cuidadoso. Então assim, o que levou a gente a fazer a compra foi o cuidado dos proprietários anteriores. Porque se vocês entrarem aqui dentro, no dia que vocês encontrarem a gente, vocês vão... Vem falar com a gente, a gente vai entrar com vocês aqui dentro e vocês vão entender o que nós estamos falando. Tudo bem, muito bem cuidado. É tudo bem cuidado. Nós temos uma máquina de lavar agora! Ostentação! Uh! Outro dia a gente vai fazer um tour nesse carro. Não, é um carro muito grande. Para fazer um tour, acho que eu vou ter que fazer em três vídeos. A parte de baixo, como o Gia gosta de mostrar, quem acompanha a gente sabe que no trailer o Gia mostrou toda a parte de baixo do chassi. Escreve aí, se você gostaria de ver embaixo como é que é o chassi desse carro. Escreve aqui embaixo para a gente. A parte toda de fora e a parte toda de dentro. Então acho que gostei que são os três vídeos. Nós estamos a caminho de Gramado, onde fica a fábrica da Santinace. Ele é um equipamento usado, mas eu gosto de entender o que é o equipamento e conhecer o equipamento para fazer o uso correto dos equipamentos. Então assim, quando você vai escolher o equipamento para fazer isso, aprende tudo que ele tem para te poder não passar perrengue na estrada. E assim a gente já conversou com o proprietário anterior, os dois proprietários anteriores, já passaram o conhecimento deles. E agora a gente está indo lá para Santinace para fazer a prova final, para mostrar tudo para a gente. Era isso, esse vídeo, o tour fica pronto, outro dia a gente quer mostrar em detalhes essa casa linda que a gente está muito feliz. Então obrigado por acompanhar a gente, um beijo e até o próximo vídeo.